O supermercado real é o único que sempre se renova para oferecer cada vez mais comodidade. Quando vejo essa marca, tenho a certeza que vou levar os melhores produtos para casa. Venha conhecer a nova loja. Está ainda mais bonito e confortável. Ah, e tudo continua muito barato. Extrato de tomate elefante, R$ 1,99. É muito mais barato do que real.